Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Brenda e nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês sobre o material da Pentel, a aquarela de 8 cores em bisnaguinha, que eu mostrei pra vocês no vídeo passado que eu comprei na época da faculdade, eu tinha pagado por volta de 20 reais e eu vou mostrar pra vocês como eu uso essas tintas, basicamente como eu faço a mistura de cores por ser 8 cores, como que eu faço essa mistura pra mim conseguir novas cores dentro dessas 8 que eu tenho por ser uma quantidade bem limitada de cores, eu pego um pratinho de porcelana e eu vou misturando as tintas eu pego um pouquinho de branco com azul e acabo tornando um azul mais clarinho ou eu posso fazer também acrescentando água no azul e nisso transformando ele num tom mais claro uma corzinha mais aguada e também basicamente você pode fazer aquela mistura de cores de você pegar uma cor amarela e misturar com uma vermelha e tornar um laranja aquelas coisas que a gente aprende muitas vezes na escola e dá super certo com essa aquarela da Pentel então eu tô misturando as cores no pratinho vendo os tons que eu quero pra colorir esse desenho e em seguida eu vou começar a pintura com meus dois copinhos de água um pra água suja e o outro pra pegar água limpa pra acrescentar no desenho um papelzinho do lado pra poder secar o pincel e é isso e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu acho que é isso mesmo Um desenho após o outro E você vai evoluindo, vai melhorando a sua pintura Então é isso aí pessoal Esse é um estojinho bem antigo que eu tenho aqui em casa Da Pentel Com essa quantidade de cores bem limitada E a intenção desse vídeo foi mostrar Que vocês podem ser criativos Pegar, misturar as cores Ver no que dá E não se limitar apenas nessa quantidade de cores E fora que atualmente A Pentel Eles lançaram novos estojos Com uma quantidade bem maior de cores A embalagem está bem melhorzinha Então eu super indico Para quem está iniciando Adquirem o estojinho da Pentel Eu acho muito legal E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que esse conteúdo tenha sido útil Para vocês de alguma forma Se vocês tiverem alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz De poder ajudar vocês de alguma forma E eu agradeço muito Até o próximo vídeo Obrigada E aí E aí E aí E aí